O que é o seguinte, tamo aqui mano, finalmente pegamos 3, Tristan abençoou, abençoou a live, é a live, é a live, chat, Tristan abençoou ou não abençoou a live de ontem, cês tão ligado, quem viu o vídeo também tá ligado no que o Tristan abençoou, 3 do Sucatinha né mano, caramba esse cara aqui eu considero pacas mano, dá pra botar a cara do chapeuzinho aqui do Tristan, é uma panela na cabeça dele, deve ser né, porque ele é de sucata, gostei, então esse aqui é o Sucatinha maluquinho, enfim mano, aí a gente fez um deck focado nele que a gente já tinha feito uma versão desse deck, mas usando o Semente Mística, por quê? Porque a gente tem a habilidade da AK, que é de drop, aquilo que cresce no cemitério, que faz com que comecemos o duelo com o verde e o escuro, efeito quando tem um síncrono de planta ali, chega em campo né, um regulador de planta, esse aqui vem pro cemitério, mas aí o Sucatinha não é planta, ele não é nada, o que que tá acontecendo mano, ele chama o monstro nível 2 do cemitério pra campo, ali você já começa o duelo com o monstro nível 2, então esse cara é o combo de um card só, com esse deck aqui, botou ele, o outro vem do cemitério, faz o síncrono 5, em que você pode chamar a bonita, a linda, na verdade esse aqui é um homem, amazing né mano, o protetor, não é tão linda não, perdeu um pouco da beleza agora, tá bom, protetor das fronteiras, que é um síncrono maneiro, começou a ficar, ficou maneiro o negócio aqui mano, que quando ataca, o oponente não pode ativar nada, até o final da etapa de dano, ou, já que é pra chamar síncrono 5, o outro que temos aqui, genérico, é o sabre Liu Wayne, ou então Batman né, Bruce Wayne, e ele quando é chamado, pode chamar um guerreiro de 4 ou menos na mão, geralmente eu consigo chamar esse cara aqui, quando esse cara é chamado pro especial, você puxa um outro sim samurai do deck pra mão, e aí pra próxima, pra próxima jogada, você já vai ter algo na mão ali já pra te segurar, em que pode ser esse aqui, quando tiver outro 6 samurai no campo, tributa um 6 samurai, e destrói um monstro do oponente, e esse aqui, chega por especial, mas esse aqui você não vai puxar pra mão com o efeito daquele cara, que vai puxar 6 samurai do deck pra mão com um atributo diferente do que você tem em campo, ele é de terra, esse bicho aqui infelizmente é de terra também, então você não puxa com o efeito, mas né, chega de grátis, e você pode puxar esse cara aqui também, se você tiver uma comporta já na sua mão, vai virar o monstro do oponente pra baixo, assim que começou o turno dele, ele vai ficar tristinho, e vai passar o turno de volta pra tu, aí esse cara aqui que você puxou pra mão, ele destrói o monstro do oponente virado pra baixo, simplesmente ali sem nem encostar, mano, a espada dele é longa, ele vai de longe ali ó, só dá aquela pescada, tá ligado? Então isso é maneiro, a menos que o oponente seja um spell book, que tem um maguinho e duas magas silenciosas na mão, porque aí você vai comportar a primeira, e a segunda, ah meu Deus, a segunda, a segunda faz estrago, aí o resto é isso mano, a comporta como eu já falei, o começo do duelo é bom, no final também, se o cara ficar chamando todo o turno ali, isso aqui destrói quem ataca, destrói quem ataca, pra reviver do cemitério, pra reviver, porque é bom ficar usando o efeito essa mulher, o efeito desse aqui, esse aqui é mais pra proteger do cemitério e usar o efeito do N ali né, esse aqui ressuscita alguém, esse cara chega pro especial, você ainda tem mais uma invocação ainda pra fazer, e como tem monstros aqui de 3 e 4 e vrau vrau, a gente botou aqui um de 6 também, e um de 8, porque o outro sincrim aqui ó, esse é de planta, ativa o outro lá do cemitério também, chegando em campo, mas só faz 5 de terra, então fica aí o aviso, like no vídeo, isso aí mano, quem começou ali ó, aquele de hoje pediu like, quem mais? Pede, pede like aí chate, pede like chate, isso lá, dá like, 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 like no vídeo like, aí sim, aí gostei, faltou explicar alguém, controlador, porque você vai chamar um bicho grátis do cemitério, antes de fazer seu 5, você pode roubar o monstro do oponente e depois fazer seus negocinhos né mano, e um trunade aqui, porque eu senti vontade, senti vontade, quero dois controlador não, quero trunade, enfim, esse é o deck da sua pimpagem, o combo de um card só, pra fazer 5 de nível 5, e aproveitando pra avisar também, que a gente tá subindo na ranqueada com esse deck aqui, enquanto estávamos testando, então é um deck turbo ali, chama os 5 de verdade ali, rapidão com a né, com a consistência que você quiser, porém aí que tá, vai valer a pena chamar aquele 5? tem uns deck top ali, provavelmente, menos o vampiro, o vampiro só foi deitado aqui pela gente, mas no geral eu tô gostando mano, eu já devo ter jogado com esse deck, umas 15 partidas, e devo ter ganhado 10, 11, então se quiserem testar, 6 simulais é uma boa opção, mas vou tentar usar o máximo de coisa que der com esse cara aqui, inclusive deck de sucata, alguém falou no chat, talvez a gente vá, talvez a gente vá encarar uma coisa dessa, mas tem muita coisa ainda pra vir, vem, vem que tá com nós, vem que tá com nós, e vamos que vamos aqui fazendo o nosso, faltou um guerreirinho nível 4 ali né, a gente vai fazer um e depois vai fazer outro mano, vai fazer outro, porque o negócio ali vai voltar do cemitério ainda rapaz, cê tá maluco, cê tá maluco, pra cima de mim moleque, aqui ó, é turbo, um cardzinho já faz o 5, esse aqui eu vou guardar pra depois, vou chamar esse aqui, tranquilo, tranquilo, e eu não vou chamar o outro da mão não, porque eu tô suave, tô suave, era pra ter outros 6 samurai né, na outra vez tinha samurai, mas não tinha, tinha como fazer 5, dessa vez tem, mas não tem, não, tô de boa, se não ia ter que chamar aquele bicho ali, olha isso hein, olha isso hein, pô podia ser um bichinho ali que chama o outro pra mão mano, na próxima eu ia comportar ele, aí ia chegar o meu, sei lá, o que destrói bicho lá né, o que destrói bicho lá né, ia chegar ele, ia tomar mano, ia ser uma coisa linda, e aí brother, tranquilo, tranquilo, tô sabendo que você é o cara, nossa, não podia ser um samuraizinho cara, samuraizinho cara, mas tá bom, vamos dessa daqui então, na real, ele pode ter curi, bom né, bom, mesmo assim vamos fazer o nosso né, tamo aqui pra isso, veio os 3 já, vamos usar então meu irmão, vamos usar então meu irmão, caramba, faltou um guerreirinho de 4 ali mano, nível 4, em the hand, chamando esse cara, ia chamar o outro bichinho ali da mão, mas talvez tenha melhor esperar né, tamo aqui pra fazer o armades, tamo aqui pra fazer o armades né mano, bicho do pacote veio, vamos fazer o roleplay bem feito, armades, vem com a gente, vem com a gente, protetor da fronteira, é isso, fronteira, protetor, vamos lá, vamos lá, quem tá do outro lado ali, quem tá do outro lado ali, não vai conseguir, não vai dar dentro com a gente, isso aqui nega meu irmão, nega os bugis no campo, em todo lugar que tiver, tá bom, primeiro destruir essa pessoa né, antes que ele ative um curibus, tranquilo, e daí vai esse aqui também, tomou 2 e 100, que eu queria poder fazer, talvez eu ia chamar um outro desse cara, daí ia descer um Junk Synchron grátis ali da mão, e aí eu poderia fazer o Stardust, mas eu não quis não, caramba o bicho hein, o bicho tá nervoso né mano, o bicho tá nervoso, o bicho tá nervoso, na mão, com certeza a pessoa ainda tá cheia de bicho, ô Joey, eu já olhei suas cartas, mas você não olhou ainda Joey, ainda demorando demais né, eu vou ficar aqui conversando com a armades então, com a armades, o que você vai negar hoje, a armades falou que vai negar aqueles buginhos todos ali do cemitério, mas tá bom, a gente tem outros de 5 ali na mão, que dá pra desce um, desce outro, se a gente puxar um 6 Samurai da mulherzinha, o ruim é que a pessoa tá cheia de proteção no cemitério mano, aí fomos counter-head, aí fomos counter-head, opa, opa, ele atacou a armades, enquanto ela for atacada, o oponente não pode ativar a cartas ou efeitos cara, não pode ativar cara, seria uma pena se você tivesse perdido nesse exato momento o seu dueli, Eita pegazão Que equilíbrio foi aquele que mostrou ali mano, meu equilíbrio ou da pessoa, da pessoa né, apareceu um equilíbrio ali com a minha, apareceu um equilíbrio ali com a minha cara, não, ele usou equilíbrio, então eu usou antes, mas apareceu na minha cara equilíbrio rápido, fiquei confuso, fiquei confuso, nenhuma defesa, nenhuma defesa, aquele bicho ali vai se flipar pra baixo e pra cima, esse é o problema, esse é um probleminha brabo, ele já gasto já esse esquema nosso, Bora, 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 jogadinha, maluca mesmo, mas vamos lá né, vamos gastar, tá aqui, tá aqui é porque tem motivo, ah, e aí esse kiper aqui hein mano, ele não gastou agora né, e pediu ali rapidinho, acho que pediu né, sabe que só tem coisa pra ataque ali, com certeza tem na verdade um bagulhinha ali do, 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 dos bichos né, dos bichos, esqueço o nome, mina de pulso, chamar aqui, vai que a pessoa ali tem preguiça e acaba não usando o bagulho, vamos, 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 Tá cheio de coisa aí mesmo né mano, tá cheio de coisa aí né, aí a gente pode tomar né mano, tem essa, tem essa, eu tinha botado um, um trunade aqui nesse deck, ih rapaz, ah, deixou o botãozinho ligado, olha que malícia mano, olha que malícia, ahn, e agora? E agora? E agora? O efeito ativa quando eu ataco ali né mano, mas isso aqui não pode ativar, mas o card do efeito meio que já tá ativo né, ele só vai resolver, chat, acho que não dá bom não né, se eu atacar, ataca? Então tá bom, pelo bem da ciência Sim, vai, você fala que vai dar ruim, parte pra cima, sei lá, vai morrer se atacar então, que ele não pode ativar efeitos, mas aquilo ali já tava já, esse pegos tá de malandragem mano, a gente perdeu o nosso, mas vai vir mais um aqui ó, pode ser bom, pode ser ruim, mas pode ser bom, pode ser pepsi Tá esse cara lá, que ele protege depois de destruição de efeito, item 1900, olha ali ó, olha ali ó, olha ali ó, aí destrói, play, tranqs, 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 aí né, já tá no cemitério, é uma boa, é uma boa, só ele passar os dois pra ataca e atacar, mas vai tentar fazer malícia que eu sei ó, vai tentar fazer malícia Ó, passou pra baixo, batalha, só vai Quer mais uma mano, mais uma dessa mesmo, pra cima da gente? Faltou hein, tinha que ter guardado né, pra chamar a keeper depois, a gente tem que fazer o cara gastar as coisas naturalmente, daí agora sobrou o que pra gente? De novo, de novo, de novo Bora lá, de novo, tamo tomando aqui mano, o cara tá full, tá full mano, o bagulho não funciona, mas não é pra tanto também né, se o atacar ele foi para trás né, na próxima ele vai ter que fazer vários esquemas né mano, que provavelmente ele tem Provavelmente ele tem Samurai, bom alimento, destroyed, tua vez, papum, papum, ele já é um bicho, ele pode flipar para baixo e pra cima, e aí vai dar, vai dar, vai dar Bayblade, vai dar, vai dar, vai dar Bayblade, vai dar né, é, vai dar Bayblade Vai dar Bayblade Tá na batalha Famoso, né? Famoso Ele tinha vários, tinha vários, tinha vários, mano Super impulso nesse deck é até meio perigoso Porque às vezes você deixa o bicho pra baixo ali, mas vamos lá Vamos lá Vamos nessa Vamos lá e vamos nessa Vamos ver se aparece alguma coisa Alguma coisa Aparece alguma coisa Não apareceu, né? Tá bom, teto de agulhas foi todo mundo pro saco Agora o bicho vai sacar o monstro Porque é cagão, é cagão, né? É cagão, cagão Agora vai vir, vai vir mais uma semente, mais um bicho, mais um bagulho louco Serve, servir serve, né? Servir sempre serve Tá bom, serviu Só foi, só foi, só foi Tá bom, tá bom, tá bom, aceito, 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 aceito Vamos, vamos, mano O negócio é quem tem mais recurso O meu recurso ainda tá aqui ainda, mano Tá na tranquilidade, sim tá na tranquilidade Bota a virada pra baixo, bota Se rendeu, mano, ninguém vai ficar perante não, rapaz Perante, eu não peguei esses tristinho cruzinho aqui Pra ficar de graça não, rapaz O negócio é sério agora Agora todo mundo vai cair Todo mundo vai cair Não vai sobar ninguém, não vai ficar Essa é a ranqueada que vocês gostam de gastar tempo aí E ficar, né? Se estressando Se estressando à toa Se estressando de graça Vampiro que começa com caveira Não começa com comporta Agora ele pode pegar do deck pra mão Tá ali, tá feito, tá feito Tá feito sorvete, tá feito Ah, então só o Paul Jayden Boa, garoto Eles têm uns dropzinhos ali, mano Queria usar mais No deck de heróizão Caramba, familiar Vai jogar alguém da mão mesmo? Caramba, ele jogou sem ativar, hein, brother Jogou sem ativar Vai tomar um Vai tomar um Ó, ó Ó Ó, tá estralando Tá estralando, hein Tá estralando, hein Vai tomar lá Não ativou, então acabou a invocação, né? Ficou por isso mesmo Ficou por isso mesmo, my brother Bora Bora Sucatão Ela, Sucatão Venha, você Em modo de defesa Bora Pum, pum, pum O cara não tem defesa, gente Pra quem a gente vai querer negar a defesa? Só vamos Vem esse Vai Posiçãozinha bonito Chegou Chama um guerreiro de 4 ou menos 4 ou menos, né? Posição de batalha não Outra coisa Desce esse cara Quando é invocado por especial A gente pega um 6 Samurai Com um atributo diferente do deck Ah, essa parte do atributo Senão a gente ia chamar o outro ali, mano Ia dar muito bom Pega o Hiroo Porque a gente já tá, né? Querendo fazer uma malícia aqui Se ele tivesse com um campo ali A gente ia ter umas maciotas pra fazer ainda Bora lá Ah, precisa mais daquele bicho do R lá, mano Pra ficar mais quente ainda Nosso esquema aqui Só foi, né? Só foi, né? Sofra Sofra, filhão Sofra 1.900 1.900 Não deu nada A gente esperava, não Vem, vem Chama ela Chama ela A galera, tudo que você puxou na mão Tu gastou, eu guizão Desculpa informar aí Mas tu gastou ali Não ativou o efeito da magia Pelo menos a ativação da magia Eu sei, eu sei, eu sei, né? A hora certa de ativar ou não Na outra parte do ciclo dos Vampiric Quando eu não tô jogando muito com eles E volto a jogar Dá treta Mas, pô, na parte da magiazinha De invocação dupla Eu que falei dela, rapaz Eu apresentei ela pro mundo lá Quando tu tava, né? Apresentando o Decão Eu de vampiro Você de vampiro, mano? Ou esse cara aí de vampiro também, ó Pode ser Pode ser ele também Tem coisinha na mão Mas não ativou nada, não Viu? Com porta no chão Hero na mão Já tá feito Tá feito já Tá feito já, né? Tá feito já, né? Porque o cara tava com o quê? Mil e pouquinho? Acho que ficou com 1.900, né? De vida Depois eu ia destruir ele Por efeito ali, né? Não ia ter problema pra nada ali Foi pra lá, foi pra cá É vampiro Caiu o perante, hein? Caiu o perante, hein? Queria dizer nada não Mas caiu o perante Bota a batida do Naruto aí No fundo aí, editor E aí E aí E aí Obrigado.